Seguimos agora em estúdio com a conversa com o Tiago Cartoso da XTB. Tiago, bem-vindo. Vimos agora aqui que os dados, as notícias sobre os dados do PMI na zona euro atingiu o máximo de mais de 4 anos. É verdade. E estes são indicadores importantes porque também dão-nos alguma noção daquilo que tem vindo a ser uma evolução muito positiva nestes indicadores. Neste momento o mercado não está a reagir única e exclusivamente a esta publicação destes dados. É verdade que os dados estão a subir bastante, ajudados também por isto, mas claro que o foco está noutra situação, que é como é óbvio a Grécia. Mas aqui de referir que há uma situação muito importante que é o facto, por exemplo, a França em relação ao PMI de manufatura sair dos níveis de regressão para os níveis de expansão. Ou seja, ultrapassou os 50 pontos. E neste momento nós vemos as principais economias europeias, neste caso a França e a Inglaterra, e também no indicador harmonizado europeu, todos eles a apresentarem indicadores acima dos 50 pontos. Portanto, a indicar que há realmente uma expectativa de expansão da atividade económica na União Europeia. E portanto é extremamente positivo também para vermos aqui alguma expectativa em relação aos próximos dados do mês de julho, que eu acredito que continuem também nesta vertente e portanto continuem a evoluir positivamente, o que dá obviamente também sinais positivos para os índices europeus. Em relação ao PMI da China? Em relação ao PMI da China, é uma evolução positiva. Não estamos ainda a atingir os níveis de expansão. Portanto, continuamos abaixo dos 50 pontos. É um indicador que tem vindo a cair nos últimos meses e tem vindo a cair precisamente pelo facto da economia chinesa estar a entrar num crescimento muito mais lento do que aquilo que era esperado. Neste momento, com a inflação a subir, ou pelo menos a existir agora uma recuperação da inflação, também derivado do Banco Central chinês estar constantemente a intervir na economia e aumentar as medidas de estímulo, estamos a ver uma recuperação. Eu acredito que mais tarde ou mais cedo, e até ao final do ano vamos com certeza ver este indicador a mostrar sinais de expansão, portanto acima dos 50 pontos, o que vai levar os índices a continuarem também as suas subidas. Os índices de Hang Seng e de Xangai, claro. Temos motivos para estar otimistas, quer do lado europeu, quer do lado das economias. Na minha opinião, sem dúvida alguma. Já que seguimos para o tema que tem marcado de resto as últimas semanas, os últimos meses mesmo, a Grécia, estamos mais perto de um acordo? Eu acho que podemos estar mais perto de um acordo, mas estamos ainda longe de o alcançar. E eu digo isto porque, neste momento, com toda a informação que temos, claro que estamos a falar tudo de uma forma altamente especulativa, porque não sabemos o que é que está a passar-se dentro das reuniões, não sabemos o que é que se fala, e portanto tudo o que falamos é pura especulação. Mas ontem o Eurogrupo acabou com declarações de algum otimismo? Começou com declarações de algum otimismo, portanto que os índices dispararam completamente em alta, tiveram uma abertura espetacular. A meio do dia, Juncker disse que se calhar estava mais longe de haver um acordo, depois no final do dia, afinal, já estamos mais perto e continuamos nesta montanha russa de documentários, depois afetam sempre o mercado, e se olhamos para o mercado no muito curto prazo vemos precisamente como reage com todos estes indicadores. Mas, nesta questão prática de realmente se vamos ter ou não um acordo, é sempre muito difícil, porquê? Porque, por um lado, pode haver efetivamente um acordo entre a Grécia e os credores, mas temos que perceber que para que esse acordo avance tem de haver efetivamente uma aprovação no Parlamento Grego. Ora, qualquer acordo que vá ao Parlamento Grego é um acordo que vai estar próximo daquilo que os credores europeus querem, que é o que o Sirisa não quer. E, portanto, por muito que possamos ter um aproximar daquilo que realmente os credores europeus procuram, que é algo que salvaguarda um pouco mais também a Europa e acaba por incutir mais austeridade na Grécia, vai ter muita dificuldade em passar num Parlamento Grego, que neste momento, pelo menos em termos do Sirisa e aquilo que se ouve, é que está a partir-se cada vez mais entre a aula mais radical de esquerda e de Cipras. Portanto, por muito que se esteja muito próximo agora de um acordo alcançado entre Cipras e o Aroufakis e os credores europeus, a questão interna da Grécia vai causar aqui uma grande dificuldade. Portanto, de Cipras não só tem o problema de encontrar uma convergência com a Europa, mas também internamente na Grécia. Neste momento, aquilo que nós vemos é os mercados a subirem bastante. Nós ontem vimos os mercados, aliás, o próprio índice grego a subir quase mais de 9%. Hoje também continua tudo extremamente otimista. Neste momento não é porque estamos perto de um acordo, é tão simplesmente porque o Draghi, mais uma vez, vem salvar aqui a semana e acaba por aumentar o ELA, portanto, o mecanismo de apoio de liquidez aos bancos gregos, que dia após dia cada vez vem mais capital a sair do sistema financeiro. E, portanto, nós estamos a ter estas subidas, efetivamente, nos índices e vemos que o DAX, obviamente, é sempre o principal bem desmarco, o principal destaque, precisamente porque há mais capital a ser injetado no sistema financeiro europeu. Neste momento, com mais esse capital, a Grécia, pelo menos em termos financeiros, fica um bocadinho mais salvaguardada internamente e, como é óbvio, isso acaba por dar-nos sinais não só de uma queda de asildes, porque acaba por pressionar menos asildes gregas e isso acaba por nos dar sempre mais apetite pelo risco. Do outro lado, também vemos o euro-dólar a cair bastante, porque há mais injeção de capital no sistema financeiro, o euro cai, portanto, não é nada negativo o euro neste momento estar a cair, até é positivo, significa que realmente o Banco Central Europeu está a procurar intervir na economia e tentar salvar aqui um bocadinho a situação neste momento. No que toca à situação interna ainda na Grécia, vemos que apesar de se estar mais perto de um acordo ou de haver um otimismo face a que este possa ser alcançado, continua a haver uma corrida aos bancos? Continua e falava-se que era cerca de um milhão de euros ou mil milhões de euros, já não me recordo bem, acho que eram mil milhões de euros que estavam a sair quase por semana do sistema financeiro grego, o que é extremamente negativo para uma economia como a Grécia, que precisa de um sistema financeiro a funcionar, precisa de fluxo de capital a funcionar no sistema, para que haja compras, para que as pessoas comprem, para que aumente a inflação, enfim, que faça a atividade económica funcionar e qualquer saída de capital é sempre extremamente negativa e, aliás, é aí mesmo que o Banco Central Europeu teria de atuar. Acredito que neste momento a Europa mais uma vez está a ajudar a Grécia, portanto, por muito que se diga que é austeridade, os europeus são maus para os gregos, não é isso que está a acontecer, mais uma vez a Europa está a ajudar, através do BCE, está a ajudar efetivamente a Grécia, colocando até mais, em termos do ELA, colocando até mais do que aquilo que seria a sua obrigação, até porque nós já vimos alguns meses atrás que o máximo já tinha sido atingido, Mario Draghi disse inclusivamente que supostamente não iria aumentar este mecanismo de liquidez e a verdade é que está a aumentar, julga-se que seja para abaixo de mil milhões de euros neste momento, aliás, estamos em cem mil milhões de euros já a ser alcançados e, portanto, eu acredito que mais uma vez acabou por ser o BCE, pelo menos até o momento, até esta altura, a salvar a situação. Vamos ver o que acontece amanhã, que vai haver uma reunião extraordinária do Eurogrupo para preparar a reunião de quinta e sexta-feira. Obrigada, Tiago. Voltamos a falar na próxima semana.